Todo mundo tem um hobby que gasta tempo, que vai tempo na vida. Por que não o seu hobby ser isso aqui, gente? Isso aqui é maravilhoso, isso aqui é vida. Isso aqui cura, tá? Falando sério agora pra você, tá? Isso aqui é vida. Por que não você levar a sério esse instrumento a ponto de ficar bom nele e chegar na igreja e impressionar todas as pessoas lá falando assim Caramba, cara, pô, você tá levando a sério mesmo esse negócio, né? Sabe, não é só pegar o instrumento na hora de tocar. Para com isso, né? Só pegar o baixo na hora de tocar lá na igreja, pô. Assim você ofende a assembleia que vai lá pra louvar a Deus, pra entrar em contato com Deus e as pessoas que você tá tocando junto, né? Então por que eu tô dizendo isso? É preciso acontecer uma revolução na música católica pra que as pessoas parem de levar o instrumento como hobby sem seriedade. Porque se eu tô falando pra você que meu irmão gasta, por exemplo, horas cuidando de canário, que é o hobby dele, por que não você levar o contrabaixo como um hobby sério que te consome horas na semana, né? E isso quer dizer que você tem que se dedicar à música horas na semana, não é? Tipo, você não se dedica horas na semana às vezes ao futebol, ao, sei lá, jogo do tigrinho, sei lá. Qualquer outra coisa, né? Por que não dar as suas horas para a música? Tenho certeza que você não vai se arrepender. E conhecimento nunca é demais, tá? Conhecimento é um negócio... Eu acho que é a única coisa que ninguém consegue roubar de você. Eu acho que você não vai se arrepender. 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 Obrigado.